Vocês falam que o Raio-X projetou vocês nacionalmente. Que música desse disco que colocou vocês no Brasil inteiro? A primeira foi o fim de semana no parque, né? Que pá! Depois o Homem na Estrada, pá! O fim de semana veio primeiro, né? Tocaram primeiro ela. Tocaram no rádio, disseminado no Brasil inteiro. Em São Paulo foi fim de semana, no Brasil foi na estrada. Aí foi a coisa que foi acontecendo assim. Aí teve uma rádio de rock aqui em São Paulo que tocou. Na época foi um marco, né? Foi em 89, pá! Jovem Pan e Transamérica. Rádio rock também tocou. Tocou o quê? Acho que tocou o Homem na Estrada. Não é em 89, é depois. Em 89 acho que não existia, né? Mas era o que equivale a 89 de hoje, né? Rádio 89. É, a rádio 89. Entendi. Zé Beto tocou Homem na Estrada. Hoje morreu o Barros e ela é em casa, viu? Vi. O disco seguinte, Sobrevivendo no Inferno. O que foi esse disco na carreira de vocês? Aquela tipologia da capa, aquela cruz, aquele... Raio-X do Brasil. Depois, né? Raio-X, Holocausto, Raio-X, e depois Sobrevivendo. O que foi Sobrevivendo na carreira do Racionais? Como é que estava o Brasil naquela época e o que aquele disco... Foi o nome do disco, Inferno, mano. As palavras não voltam vazias, mano. Esquenta, não. O Jonas fala sobre isso. Para quem já foi espiritualista alguma vez na vida, sabe disso, né? Repetir as palavras muitas vezes, todo mundo, muitas pessoas repetindo a mesma palavra, alguma coisa materializa, parceiro. Então, eu vi isso na caminhada também. Esse disco era muito pesado. Muito pesado. Até hoje, para cantar... Mas talvez tenha sido o disco de maior sucesso de vocês ali naquela... Não concordo. Entendo tudo a movimentação, mas não concordo. O Abra vai estragar o rolê, cara. Por que você não acha que foi o disco que deu mais impulso ainda para a carreira de vocês? É o seguinte, mano. O rap, para mim, ele interage com a minha vida real, entendeu? Naquele momento daquele disco, ele criou um personagem, meu. Fugiu do meu controle, entendeu? Acho que a foto, aquela... Esse dia eu vi uma capa, eu falei, Cláudio, e essa Bíblia na mão? Cláudio, está bom. Muita pressão de vários lados, entendeu? Agora teve que... Então, o que acontece? Viver aquilo é muito diferente do que cantar aquilo. E a gente começou a viver aquilo. Aquelas coisas começaram a vir, entendeu? Chamaram a radiação, que nem fala na favela. Começou a vir para cima. Você consegue dar um exemplo concreto disso que você está falando para a gente? Ali tem diário de um detento, por exemplo. Por exemplo. Difícil explicar para você, mas era uma coisa assim, de clima, morou, parceiro? Era um clima hostil. Essas músicas provocam alguma coisa diferente no ambiente, no contexto, morou? As coisas mudam. O Racionais faz isso. O Racionais faz isso. Começa a materializar umas coisas. Caralho, que bala perdida do caralho. O que é isso aí, velho? Está vindo na reta. O que é isso aí? Você não sei, você fez um anuncio, então, deixa vir. Racionais é isso. O tempo todo é bala perdida, então. Vem de vários lados. E esse disco chamou muita bala perdida. O que para a sociedade, para a classe artística, ou o pessoal que estuda a sociedade, analisou como um disco de protesto, para nós, era cortar na própria carne, entendeu? Aquilo vinha em nós. Começou a morrer gente, começou a morrer amigo, começou a morrer gente na porta das festas para caralho, gente com camisa do Racionais, tiroteio dentro da festa. Foi aí. Entende? Bala perdida. As rimas é bala perdida. É compromisso mesmo, parceiro. É compromisso mesmo. Na Homem na Estrada já tinha começado, não é? Mas não era a mesma coisa. Não mexia com Deus e o diabo. Não tinha um negócio, morou? Essas coisas. Já era perseguido, já. A mente, não sei o quê. Misturou tudo, e a coisa ficou realmente... Era aquilo também. A periferia era aquilo. Igreja crente de um lado, um bar do outro. Era aquilo, aquilo lá. É o disco. Até para conseguir retratar muito bem o que acontece nas ruas, muita gente pensa que vocês já flertaram com outra caminhada que não a da música. O que vocês acham que ia... Por que acontece isso? Uma vez eu estava falando da música de vocês para uma pessoa, a primeira pergunta que ela fez para mim foi mas aquela diária de um detente ele fez quando ele estava lá dentro, não é? Não, isso nunca aconteceu. É a sua veia artística que você tirou a inspiração. Tem a ver com isso também? Essa fase difícil que você falou desse disco? Então, Diário do Detento, a música. O teu livro, não é? Essa música, ela nasceu dentro da casa de detenção no pavilhão 8. Eu recebi uma escrita de um preso, se chamava Joceni, ele foi apresentado por outros amigos meus que estavam lá. Você tem que falar com o cara, um escritor, tem um poeta aí na cadeia, o cara é foda, e foram buscar o cara lá, do outro lado ele veio até mim, chegou lá um cara branco, calvo, de classe média, nada a ver, eu pensei que ia vir um neidinho, gingando, outro mano, humilde, humildão, tirando, sofrendo na cadeia, desacostumado, e me deu um papel, assim, pega aí, vê o que você faz aí. Eu li, na frente dele, assim, uns 20 ladrões em volta, assim, no pavilhão 8. Eu falei, você não pode moscar no olhar, você sabe disso, esse cara quer ver sua sinceridade, seu compromisso, sua profundidade com o cara que está te dando a letra, eu bati a letra de lado a lado, assim, quando eu cheguei embaixo, falei, porra, mano, a letra é louca, não sei o que fez, ah, pega aí, ele não acreditou. Depois de um ano, eu voltei e procurei ele com a música estourada em todas as rádios. Ele, morou? Passou alguns dias, ele foi solto, aí começou a acumular coisas boas na vida do mano. Morou? Ele lançou um livro, foi bom. Nesse ponto, para ele, foi muito bom.